Qual é seu nome e o que você estuda? Francisco Carlos, Engenharia Mecatrônica. Carla Marx, Ciências Sociais. Você se sente uma pessoa livre? Livre de atrito, resistência do ar? Claro que não. Não. Como diria Daniel Dionísio, a sociedade pós-moderna, o biopoder, a microfísica do controle, mantém o monopólio das ontologias, não permitindo a escolha do próprio ser da nossa subjetividade. E como anda a faculdade? Depende do referencial, né? Em relação à Terra, ela está em repouso. Está em greve. Quando você se forma? A melhor das hipóteses é daqui a uns 5 anos. Não sei. Como você se imagina no futuro? Trabalhando em alguma empresa, ganhando muito dinheiro, explorando os pobres. Você sabe, né? Ah, na praia, vendendo minha arte, as coisas que a natureza dá pra gente. E quantas horas você dorme por dia? Peraí. 6 horas de aula, 10 horas de estudo, 3 horas para as refeições, banho e ir de volta da faculdade, considerando uma situação ideal, onde a faculdade é um ponto no vácuo, 2 horas de Warcraft. É, sobram 3 horas pra dormir, quando não tem prova. Ah, eu nunca parei pra contar, mas isso tudo depende, né? É da lua, assim, se ela tá cheia, se ela tá minguante, como é que ela tá. Qual a sua bebida favorita? Café. Ah, chá de ervas. E comira, qual é a sua favorita? Coxinha. Cara, eu adoro bolo de macarrão. É muito mágico. E o que você pretende fazer depois dessa entrevista? Ah, eu vou estudar, né? Tenho prova de cálculo. Vou lá no semáforo fazer uns malabares, vendo as minhas miçangas, minhas artes. Pra você, qual o sentido da vida? Olha, não adianta saber o sentido se eu não tiver o módulo e a direção. Cara, o que é a vida? Quem sou eu? Quem somos nós? Descreva-se em uma palavra. Empreendedor. Só em Capricórnio. Às vezes a TV faz a alegria da internet. Quem nunca morreu de rir vendo uma entrevista engraçada. Tira esse capéu. Ai.